A Unidade Básica de Saúde do bairro São Marcos recebeu mais de 500 crianças de diversos bairros daquela região da cidade. Foram atendimentos médicos oferecidos pela UBS e formandos da Uniface Média de Cacoal. Mas o que mais eles gostaram, é claro, foi a distribuição de vários brinquedos e as atividades proporcionadas pelos realizadores do evento. Dara Luana é moradora do bairro Paineira. Ela levou o filho e achou um dia divertido. Um evento bacana para as crianças, estão se divertindo, trazendo alegria. Um dia diferente, um domingo super diferente para as crianças. Atendimento odontológico, prevenção, orientação, quantas vezes escovar por dia. Prêmios também para as crianças, brindes. Está sendo um dia divertido. Zenaldo Lima é morador do bairro São Marcos e preside a Associação de Moradores. Ele ficou feliz que a parceria da UBS e da Uniface Média resultou em um ótimo evento para a comunidade. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a nossa amiga Elaine, que é gerente do postinho do São Marcos, juntamente com a Alessandra, que fez uma parceria com a gente para estar acontecendo esse evento espetacular, coisas que a gente nem esperava. Mas, enfim, aconteceu. E eu fico muito grato à minha população e aos demais participantes que nos ajudou a contribuir para estar acontecendo esse evento maravilhoso. E agradeço a todos que o próximo ano será bem melhor. A Unidade Básica de Saúde do bairro São Marcos cedeu as estruturas físicas do prédio para a realização dos atendimentos e as atividades para a criançada. A gerente se surpreendeu com a quantidade de crianças que foram até o evento. Está sendo muito bom. Eu esperava, nossa, não esperava todas essas crianças. A gente se programou para umas de 400 a 500 crianças e está sendo muito bom. Conseguimos atender toda a abrangência do bairro São Marcos, do Paineiras, da Residencial Machado. E mais um pouquinho da redondeza aí está sendo um espetáculo. Eu gostei muito e pretendo continuar com essas ações. Quer dizer que a quantidade de crianças superou a expectativa? Isso. A gente tinha combinado, tinha feito um cálculo de cerca de 400 a 500 crianças. E veio bem mais. Umas 800, mil crianças? Umas, porque tem criança aqui. Muita, muita, muita. Alessandra Valéria é presidente da Liga Acadêmica Interdisciplinar em Pediatria da Unifacimed. E explicou como eles fazem para promoverem ações como essa do bairro São Marcos. Esse trabalho que a gente faz é junto com os acadêmicos da Unifacimed. É uma liga de pediatria interdisciplinar. Ou seja, nós temos vários acadêmicos de todas as áreas. Medicina, odontologia, fisioterapia. Analogiação Social para atendimento às crianças de 0 a 17 anos. Que a gente leva brincadeiras e atendimentos também na área da clínica, clínica médica. Você pode especificar que tipo de atendimento é esse que está sendo realizado? Nós temos um circuito montado já fixo, padronizado nessas ações. Onde a gente faz atendimento de desenvolvimento motor. A gente busca estar ali visando a questão se a criança naquela idade está seguindo mesmo aquele desenvolvimento. Se ela está andando conforme tem que andar. Se o equilíbrio dela está bom. E questão da desnutrição também. A gente faz a pesquisa de bairro aqui no São Marcos. A gente vai saber se a demanda aqui. A gente tem muitas crianças com sobrepeso ou não. Com a desnutrição. E também atendimento odontológico. A gente fala muito sobre higienização bucal. A gente entrega kits de higiene bucal. Que é a escova e a pasta de dente. E é visando ali mesmo o crescimento e desenvolvimento da criança.